Aquele clássico vídeo dos idosos, né? O prato rei da cozinha do Azerbaijão. Shakpilaf. Fudeu. Olha só a natureza como ela é bela, hein? Caralho. A barba brulheta. Olha o cachorro rei dele. Ai, que saudade disso. A galinha. São dois, hein? Dois piru... Olha o gato. Olha o gato. A galinha despirocou, subiu nas flores, ó. Caralho, galinha. Ai, caralho. Casa bonitinha, mano. Será que eles moram aí dentro? Impossível, moleque. Saúde? Pô, eles estão bem de vida agora. Lembra que eles moravam lá na neve do caralho? Naquela neve do caralho? Eles estavam fodidos lá, mano. Aí ganharam dinheiro fazendo comida e aí se mudaram. Olha lá. Agora tem panela, tem o caralho A4, ó. Jarra d'água. Uma jarra d'água. Quanto de água, Casimiro? Uma jarra. Castanha. Castanha de maluco, hein? Porra. E vai tacar na água. Toma. O velho tá dormindo, pô. O que é isso? Ah, espalá. Caralho, o cachorro ficou... O cachorro tomou um susto, pô. Com o gato. Tomou um patadão, tá? O gato só quer ficar de boa. O cachorro que foi curtir uma onda lá. Lá vem o velho, ó. Eles adotaram mais um cachorrinho, né? Aquele ali é o piroquinha que tava sempre com eles. Agora tem mais esse novo aí. Esse aí deve ser da pá virada, mano. É merdeiro nato. Foi mexer com o gato e tomou uma pavora. Pra quem não sabe, acaso o Dequim é assim, tá? Moderador aí. Mais respeito com a nossa Luiz Amel. O Dequim tem três cachorros, um gato, um periquito. Fala, Dequim. Porra, pergunta pra ele. O periquito dorme na cabeça dele. Ele dorme. O periquito dorme na cabeça dele, pô. Tá bom? Isso aí. Ó, 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 como é que, ó. Tá com pena do cachorro? Você tá com pena? Ó como é que ele tá implorando. Ele quer merda. Vai. Vai comprar as dores dele, ó. Olha lá, olha lá. Ele quer bagunça. Tu vai tomar. Ó, cheira no cu do gato. Vai. Ele quer guerra. O gato tava ali na tranquilidade. Ele tá forçando o contato. Contato veio. Ô, ô, ô. Sossega, doidão. Tá maluco? Meio da tarde, tá gritando? Caralho. É o galo do Casimiro, né? Canta de tarde. Acordou duas da tarde. Acho que é cinco da manhã o galo. Tá perdidão. O galo tá preparando o almoço. O galo tá cantando, pô. Aí. Tá maluco, pô. Quem tá com a televisão agora alta, fodeu. Mãe e pai acordam e o caralho. Vai pegar manteiga e vai botar no resto da água? O galinha comendo pedra, ó. Que beleza. A natureza é bela, né? Não tem jeito. Olha aí. Olha aí. Até mais velho, né? Se você for assim dizer. Vocês ficam achando bonita a galinha. Essa galinha... Você acha que esses velhos aí, eles são inescrupulosos, cara? Eles vão pegar essa galinha aí. Ela vai de berço, hein? Já, já, hein? Pô, isso é bom pra caralho. Isso aí num arroz. Nossa senhora do céu. Vocês gostam de uma castanha na comida? É bom pra cacete. Meu amigo. É bom demais. Lá vai o velho, ó. Olha lá. O que que é isso, cara? Tá pegando musgo? Caralho. O que é que esse velho tá... Nossa senhora. Não faz isso. Olha o costelão. Caralho, dona Irene. Dá uma porra. Dá pra espica, hein? Que porrada? Ô, ô. Dá uma porra. Caralho, galo maluco, cara. Sossega, porra. Tá doido, cara? Ó. Ela só usa uma panela pra tudo, tá? A panela que fez a castanha... Fez a cebola... E vai fazer a carne. E o velho lá, colhendo musgo. Ó o maluco, ó. Tá fingindo que tá trabalhando, né? Ele falou, ó. Hoje eu vou chegar atrasado... Porque eu vou colher musgo. Vai fazer um chá com essa merda. Quer ver? Ih, olha lá. Agora o... Ó. Ele falando pro cachorro. Fica, pô. Fica, pai. O gato virou ali, tá? Abriu os dentes. Meteu o pé geral, filho. Chegou o cameraman pra gravar eles também ali, porra. Opa. Pegou esse o quê? Açafrão? É açafrão, caralho. O pai entende muito, né? Meteu uma água ali pra soltar o líquido. E vai deixar curtindo, ó. Deixa lá. Tem coelho, tem ganso. Tem pato. Se sai uma porradaria aí, é foda. Ganso é maluco, tá? Olha lá. Ó o cachorro aqui, cara. Ó o cachorro. Olha lá. Aqui. Ele tá tentando entrar aqui pra sacanear o coelho. Ele quer brincar com o coelho. Esse cachorro é maluco, hein? Botando um pouco de pimenta, né? Pimenta. Black pepper. Pimenta preta. Sal. Universal. Sal pra caralho, minha senhora. E o velho lá. Olha lá. O velho tá limpando a árvore, ó. Caralho, esse cara é um filho da mãe, ó. Tá todo mundo vendo a tua, hein? Todo mundo tá vendo, hein? E, damasco? É bom, hein? Eu gosto. Um damasquinho assim de bobeira? Eu brinco, hein? Ele parece um saco enrugado, mas ele é gostoso. Tenta dar uma provadinha. É bom demais, hein? Ele gosta. Ah, eu gosto. Nossa. Tacou a castanhola, hein? Ui. Ui. E vai botar o... O que é isso? Isso aí é pimenta? Ih, caralho. Colocou tudo, hein? Veio tudo. Veio uma passa branca. Aí foi tudo pro caralho. Meu amigo, não precisava, hein? Isso aí não é o damasco, não, é? Ah, não. Agora que é o damasco. Olha só com a carne e a cebola, hein? A cultura dos caras. A cultura dos caras. Relaxa. Relaxa. Vai ser uma gulibon aí, eu tenho certeza. Pô, tem jeito. De galinha, tá tudo ali, cara. Tu viu que ela colocou damasco na carne, mané? Olha o véio. Chegou o véio, ó. Só isso, pai? Ah, ah. Ó, 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 ó. Psss. Ó. Parou, hein? Cara, ele é muito miguezento, cara. Ele pegou musgo no chão pra ficar cobrindo. Ah, meu Deus do céu. Tacou ele ao safrão, hein? Limão. Mais limão. 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 Fechou. Olha lá ele, olha lá ele. Cara, cara. Tu é um comédia, cara. O que que tu tá fazendo? Ó o cachorro merdeiro que só é ele. Olha lá. Ele parece o cachorro do Emole, né? Tá ligado? É ele, né? É ele mesmo. É o cachorro do Emole, mané. É mole, mané. Olha lá. A carinha dele aqui. Caralho, Emole. Caralho. É o cachorro do Quieres, né? É ele, pô. É ele. Quieres? Ó, 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 ó. Pegou o rabo. Pegou forte, hein? E ele lá? Ó, ó. Vai que ele tá na boa. Ele tá na boa. Bonitinho. Pra mim não tinha que ter nem a comida. Só gravar os dois. Pra mim foda essa comida. Já jogou damasco, curva passa. Com cebola. Agora só filma os cachorros só, irmão. Porra. Caralho. Sal pra caralho. Eles têm a cultura do sal, né? Esse gato tá bêbado. De novo, hein? Quem tá bêbado é esse gato. Já falei. Caralho, colocou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha aí. Caralho. Estão se azucrinando, mané. Vai lavando arroz. Fala que não pode lavar arroz agora, não é isso? E eles lavam. Caralho, chamou pro Ground and Pound ali, ó. E aí, outro lado. Tá maluco? Morde aí. E aí, colocou o arroz lá dentro. A esperi dela. Olha a esperi dela. Jogou, já fez o Roniboli. E vai sair esse arroz, hein? Coisa linda, hein? Panelão. Eita porra. Olha o arroz. Arroz bonito, tá? Arroz pra caralho mesmo. É só paella pro marido? Olha lá ele, olha lá ele. Fingindo que tá trabalhando, ó. Olha lá. Não, amor. Tava cobrindo aqui tudo, pô. Pra ficar bonito, pô. Sei que tu gosta pra caralho do jardim. Olha lá, olha lá. Ele já pegou o bagulho. Caralho, mané. Já zaralhou tudo. Ih, o galo ali deu um grito diferente, hein? Caralho, que vídeo maneiro, cara. Poxa, tão zaralhando, hein? Untando a panela. Ih, caralho. Pegando o pão ali, né? Esse pãozinho fininho, hein? Pô, esse pão dá coisa linda, hein? Vai dando a pincelada, ó. Ih, vai meio que fazer a... Caralho, vai sair um bagulho importante daí, hein? Tô sentindo, hein? Itagó, arroz. Camada principal, arroz. Camada principal, não. Camada inicial. Porra, que camada, hein? Arroz. Itacolho, arroz. Olha lá eles dormindo, olha lá. O gato só quer tranquilidade, mané. Eles não tão deixando o gato, mané. Pô, o cachorro é coisa linda. O animal é coisa linda, né, mané? Pô, bichinho bonitinho, puro. Agora ela vem com a carne, ó. Com tudo, ó. Virou tudo. Caralho. E com muita tranquilidade. E vai abrindo, ó. Cacetada. E vai fechar com o arroz agora. Mas é uma quantidade de arroz, minha senhora. Grotesca, hein? Tu fez arroz pra geral, hein? Açafrão. Açafrão. E mais açafrão, né? Tampou agora com o pão. Haja pão, hein? Agora ela vai tacar isso no fogo, hein? Pô, fica maneiro. Vai selar o bagulho, hein? Ó o cuidado, ó o cuidado. Vai fechando. Olha lá. Pô, e haja... Porra, haja pão mesmo, pô. E o velho... Tá lá brincando de musgo. Correndo atrás do cachorro com o musgo, pô. Tampando ali com a... Com azeitinho pra dar uma tostada legal, né? Olha lá eles, olha lá dormindo. Esse aí tá só de butuca, hein? Espalhou agora a brasa e vai tacar a panela dentro. Olha lá ela. Levando todo o peso. E pensando no marido. Porra, esse cara é um merda. Vai tacar a brasa ali em cima, ó. Pra fechar, legal. E agora já era. Agora é só esperar. E ele lá, ó. Vai arrebentar a flor. Olha só. Esse gato, ele tá bem, né? Ele tá dormindo toda hora, cara. Uh, ficou bonito, hein? Vai virar? Cadê o teu marido pra te ajudar, minha moça? Caralho! Ô, louco! O bagulho ficou bonitão, mané. Pô, foda esse recheio aí, mané. Arroz com arroz, né? Olha lá! Caralho! Haja arroz, mané. Pô, mas deve ser gostoso, cara. Eu comeria uma brincadeirinha dessa, tá? Olha lá! Pô, o bagulho deve ser pra festa, né? Caralho! Vocês não pegam, não? Eu pego mole. Eu gosto. Eu gosto de... Frutas cristalizadas e o caralho é quatro. De damasco, uva, passa. Eu misturo a porra toda mesmo. Eu prefiro sem. Mas, pô... A véia faz um bagulho desse pra mim aí. Eu duvido que... Ih, caralho! Partes iguais? Paralho, o cara botou exatamente igual. Três copos? Pra você comer, porra. Ah, ficou maneiro, porra. Tipo assim, imagina a possibilidade, mané. Com vários recheios diferentes. Pô, ia ser coisa linda pra caralho.